Nós temos três, seis, nove, doze, treze treinadores aqui, tá? Treze treinadores. O que eu quero saber de vocês? Desses treze treinadores, eu quero saber de vocês o seguinte. Quem é que tá numa começa temporada, numa boa contor... Quando eu digo numa boa, numa boa total mesmo. Ah, se perder ali o estadual, tudo bem, tá tudo certo. Estamos pensando em coisas maiores. Esse cara tá com crédito monstro. Esse aqui tá numa boa com a gente. Ele tem crédito, se perder não tem problema. Começa assim, calma, 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 calma. Esse aqui é o do óculos escuro. Tá de boa. Aí eu quero saber desses treinadores, quem é que não tá assim com tanto crédito, mas o torcedor vai ter paciência. Sabe aquele jogo que perde? Aí já tem um pessoal que começa a cornetar. Calma, 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 calma. Burra! Olha o trabalho aí, calma. Vamos ter um pouquinho de paciência com ele, tá? Ele tem esse meio termo. E eu quero saber, quem já tá pressionado? Perdeu a primeira, derruba esse cara aí. E nem deveria começar o ano. Não é? Perdeu? Ah, não falei. Ah, não dá pra continuar com ele. Não dá pra ter contratado. É isso. Entenderam a brincadeira? Sim. Muito bem. Então, eu vou começar pelo técnico campeão da Copa Sul-Americana. Eu vou começar pelo Thiago Nunes aqui. Tá de óculos. Vamos lá. Tranquilo. O Thiago Nunes tá de boa. Tem alguma dúvida mais tolerância? Tem um emoji melhor que esse aí? Opa! Tem um melhor? Não tem um melhor. Tem aquele só alegria, não? Só alegria. Esse aqui tá alegria, ó. Sol, felicidade, óculos escuros, ó. Legal. Thiago Nunes tá aí, não tá? Claro. Tranquilo, né? Não só pelo título, pela maneira como a equipe terminou o ano jogando. E merecidamente. Exatamente. Desempenho é resultado. Se é que é possível um treinador se sentir assim, né? É. Se eu perguntar a ele, ele vai falar de jeito nenhum. Só aumenta a minha responsabilidade. E é verdade. Mas assim, a análise tem que começar desse jeito. É o tipo de treinador que começou estadual, tropeçou aqui, ali e tal, no estadual e tal. Tudo bem, né? Nem tem estadual. É verdade. Muito bem. Thiago Nunes tá de boa com a galera. O Levir Kupi está em que classificação aqui? Atlético Mineiro. Levir pegou o bonde andando no ano passado. Alguns reforços chegando. E o Levir com histórico, aquela relação afetiva com o Atlético e tudo. E aí? Onde está o Levir Kupi? Desempenho? Como é que tá o Levir Kupi? Torcedor, vai olhar o Levir Kupi. Eu colocaria no meio. Acho que ele tá no meio ali. Deixa aí o Mineiro. Agora, futebol jogado, ele estaria no último. Saber qual o nível de tolerância com o Levir Kupi nesse momento. Acho que ele tá naquela... Total tolerância. Naquela carinha. Não, é aquela carinha. Essa aí. Essa aí. Tá no meio. Vai perder uma, duas, já vai ter alguém coordentando. Aí o outro vem. Não segura a emoção aí. Pera um pouquinho. Começo da temporada. Opiniões divididas. É. É isso? Sim. Levir, então, em questão aqui. Muito bem. Zé Ricardo. Aonde está Zé Ricardo? Eu acho que aí também. Também? Dúvida? Porque só tem três, né? Tem o óculos escuros. Tem esse aí, o... Pensativo. Pensativo. E tem o bravo. E tem o chulo da vida. Perdeu uma. E rouba esse cara aí. Eu acrescentaria mais uns três emojis aí pra gente. Gostou do emoji? Não. É que ia ficar complicado aqui a terra, André. Mas eu queria saber que emoji você colocaria. Um neutro. Um neutro. Um neutro. Que não é nem o cara que tá feliz da vida de óculos escuros na praia, nem o que tem dúvida sobre alguma coisa. Porque isso aí já é descon... Não é nem dúvida. É o desconfiado. É um desconfiado. É um desconfiado. Mas pirana deixa pra... Tem um desconfiado aí. Que tem uma certa tolerância, mas o cara não pode... Ele deveria ter o cara neutro. O Zé Ricardo seria... Acho que a imagem melhor pra ele é, em relação ao que a torcida vê, essa neutralidade. Ele terminou o Campeonato Brasileiro de uma maneira honrosíssima. Mas pra mim o que pega aí é a figura de não ser um treinador vencedor, tarimbado, e aí isso acho que joga ele pra dúvida ainda. Por mais que o Botafogo tenha terminado o Campeonato bem. O Botafogo tava jogando bem, inclusive. Aqui, né? Pensa com carinho. Eu discordo disso. Fábio Carilli... Tá com crédito, né? Esse aqui vem com crédito enorme. Claro. Lógico. Então, o Fábio Carilli vai se unir ao Tiago Nunes. Esse é um personagem curioso. É. Se você pegar os títulos, bicampeonato da Copa do Brasil, normalmente você vai falar assim, opa, põe o mano aqui. Mas o mano, nesses dois anos, mesmo com o título da Copa do Brasil, teve um momento de oscilação, do torcedor mesmo cobrar por um futebol melhor e também muito cobrado em relação à postura no Campeonato Brasileiro, porque acho que todos nós aqui entendemos que o Cruzeiro tinha time nas duas edições do Campeonato Brasileiro pra disputar título até o fim, até a última rodada, últimas rodadas, enfim. Não foi o que aconteceu. Priorizou mesmo a Copa do Brasil e até a Libertadores América. Dito isso, o mano tá onde? No neutro também. Você acha que tá com crédito? Bom, pra você, o torcedor tá contente. Perdeu uma, duas, três, tá tudo bem. O mano vai ganhar a Copa do Brasil, o mano vai ganhar a Libertadores. É, eu acho que ele já... O cara do mata-mata. Ele já conquistou esse... Eu também não concordo que tenha que ter esse rótulo de o cara que tem a costa mais quente, o cara que... Eu também acho que você tem que olhar pra trabalho. Mas a banda toca sim. Então eu acho que ele é um cara que... Que tá no Dioclinhos. Você vai Dioclinhos, tá bom. Coloca aí, mano, Menezes, Abel, Renato e Odair Helman. Você é pensativo. Você é o pensativo. Não, não. Eu ficaria no neutro. No neutro. Mas não tem neutro é sorriso. Sorriso. Então sorriso pro mano, né? Bom, Abelão tá aqui, certo? Pra nem discutir. Tá com moral. Muito bem. E o Fernando Diniz, Elias? Pensativo. Pensativo? Acompanha o Zé. Pensativo? Sim. Muito bem. É uma grande dúvida mesmo. Mas... Se o Fernando Diniz perder os dois primeiros jogos assim, já não vai ter muita gente... Também, não tinha que ter contratado... Se o Abel perder os dois primeiros, também. É, então eu colocaria o Abel também no pensativo. Você acha que o Abel é pensativo? Pelo andar da carruagem no Flamengo? Não é isso. Não foi isso que eu disse. Eu disse que se o Abel, que teoricamente tá em outra situação em relação ao Diniz, perder os dois primeiros jogos, haverá quem já queira colocar, mudar o rostinho ali pro Bravo. Tudo bem. Mas, por exemplo, não é diferente a gente pensar no Abel perdendo dois jogos e o Diniz perdendo dois jogos? Sim, é bem diferente. Não, não é diferente. O nível de tolerância não é diferente? O nível de tolerância tá ligado à capacidade de compreensão das dificuldades e tudo mais. Sim. Que é afetada pela paixão e por essa... Vai, essa verdade que toma conta aí de certos setores, de que quem tem grana vai ganhar todos os jogos. O Diniz não tem grana? Nenhuma. O Diniz, ele já começa como dúvida e qualquer coisa que ele fizer, de bom, será vista como lucro surpreendente pra alguns, quem não acreditava e tal. O Abel não, o Abel tem muito mais pressão sobre o próprio trabalho do que o Diniz. Então, é isso. Embora a diferença de situação dos clubes seja lá. Então, mas aí não entra o lado da grife também? Você tem o Abelão e você tem o Diniz? É, mas aí entra o lado do histórico, aí pesa isso aí. E o histórico recente do Fernando Diniz, infelizmente, o credencia pra esse tipo de situação. Pela passagem do Atlético Paranaense. Pela passagem do Atlético Paranaense. Principalmente. Pelo Oeste. Sim. A verdade, infelizmente, é essa. Eu torço pra que mude, porque além de ser meu amigo desde os meus 12 anos de idade, eu acho que cai dentro daquilo que o Renato tá falando sobre os jardines, ideias novas no futebol, maneiras diferentes de pensar, né? Eu acho que isso é sempre bom pra você mudar um pouquinho a forma de pensar. E se você analisar, dentre poucos desses jovens treinadores, dessa nova geração, eu acho que foi um dos poucos que se manteve fiel à sua maneira de pensar no futebol. Ele não mudou. Não é porque ele perdeu, não. Vamos colocar. Ele poderia fazer isso muito bem. Vamos mudar, vamos colocar todo mundo lá atrás, fechado. Fica só um lá na frente, 0x0 tá bom, é uma vitória pra mim não. Pelo contrário, ele se manteve firme ali nas suas convicções. E aí você paga um preço por isso aqui no futebol brasileiro. Tá. Mas ele tá no pensativo. No pensativo, né? Naquela tolerância ali. Tá, tudo bem. Eu já acho que o Fernando Diniz tá aqui. Mas tudo bem. Vocês não colocaram ninguém aqui ainda, hein? Vamos lá. Renato Gaúcho, ok. Vai na sequência aí. Renato, Odair, Filipão e São Paulo, por razões diferentes, é o mesmo emoji. Odair, Filipão. Tem certeza, São Paulo? Tenho. A aceitação da chegada dele pra torcida do Santos é... Gigante. Brutal. Mudou. A partir de hoje, os culpados serão os jogadores, não o treinador. Tá. Pensativo ou empolgado, como São Paulo? Empolgado. Empolgado. Então, São Paulo, ele vem pra cá. É difícil você pensar com a cabeça do torcedor e o que você acha correto. Acho que com o início de temporada, ninguém deveria estar no dois. É o início de um trabalho. É utopia isso. Então, mas esse nosso exercício aqui é a cabeça do torcedor. É assim, então. É a cabeça do torcedor. Porque, de novo, de novo, uma coisa sou eu, torcedor. Outra coisa sou eu mesmo, jornalista. Então, eu, jornalista, é uma forma de pensar. Se eu vou pra arquibancada, é uma outra conversa. É uma outra conversa. Faz tempo que eu não vou. É, meu amigo. É isso que eu tô pensando assim. Negócio é diferente. Negócio é diferente. Mas vamos lá. E o Jardim, hein? A gente já falou tanto aqui, já citou. Aonde tá o Jardim? Eu tenho certeza que aqui ele não tá. Eu acho que tá na coluna do meio. Lógico. Coluna do meio? Claro. Coluna do meio? É um técnico iniciante, numa situação de extrema pressão. Sim. Com prazo de entrega extremamente urgente. Tá. Mas eu acho que, num geral, acho que a torcida do São Paulo tem, no geral, assim, por conta de tudo que ele fez na base, bota uma fé. A torcida do São Paulo tem alguns núcleos que pensam diferentes. Isso é verdade. Isso é verdade. A gente conhece bem. Tem uns núcleos da torcida. Tem um lado meio otimista, tem um lado que acha que sempre vai dar errado. Até por isso ele não tá no Oclinhos. Ele tá aí. Não, não. Não tá. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Alberto Valentim, tá aqui também? Eu também acho. Embora... Vocês não vão colocar ninguém aqui. É isso. Nenhum técnico, se perder dois, três jogos, já vão querer derrubar. É isso? Nenhum deles. Porque, pra mim, o Jardini tá aqui, o Valentim tá aqui e, pra mim, o Fernando Diniz tá aqui. É a minha opinião, tá? O único que eu colocaria aí era o Levir. Quem você colocaria? O Levir eu colocaria aí. O Levir você colocaria aqui? Porque eu acho que é um caso muito parecido com o Osvaldo. Ficou porque pegou o carro andando, mas em desempenho você não enxergava. Não achou muita alternativa. O time... Você não viu mudança drástica na forma de jogar. Claro que também não tinha muito tempo. Eu acho que a situação do Levir é muito parecida com a do Osvaldo. De começar o ano, mas ter muita dúvida se deveria estar começando o ano. Valentim, então, vai no pensativo. Seria o neutro aí. Vamos lá, então. Vocês foram bem bonzinhos, hein? Não tem ninguém lá enxingado. Então, vamos lá. Com crédito. Helman, Scolari, Sampaoli, Renato Gaúcho, Abel Braga, Mano Menezes, Fábio Carilli e Tiago Nunes. E aí, o Levir, o Zé Ricardo, o Fernando Diniz, o Jardim e o Valentim. Pessoal com aquele... Uma certa tolerância. Uma certa tolerância com esses treinadores. E ali, a intolerância não existe para nenhum deles, na opinião de vocês. Muito bem. Fechamos aqui, então. Fã de esporte na hashtag Futebol na Veia. Pode colocar aí, ó. Como é que está a cotação dos treinadores, hein? Para você, qual treinador você acha que está com crédito imenso? Quem você acha que está ali com alguma tolerância? E qual treinador você não tem tolerância nenhuma? Tá? Perdeu uma, perdeu duas, você já vai querer cortar a cabeça. É a opinião do torcedor, tá? Quero ver o torcedor. Hashtag Futebol na Veia. Participe no Twitter. Ok? Participe no Twitter.